Música Oi galera, eu sou o Márcio, sim, eu não sou o... Não, pera, eu sou o Márcio, eu não sou as Orbs Exato, eu não quero falar das Orbs Ai meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Gente, seguinte, as Orbs estão um pouco ocupadas Ela tá resolvendo umas coisinhas lá Então ela não tá conseguindo gravar os vídeos dela Então eu tô aqui, tá bom, porque eu sou uma pessoa muito querida E eu não vou deixar os marujinhos sem vídeos tantos dias aqui no canal das Orbs, tá bom? Então hoje eu tô aqui mesmo no canal da Tomlis Pra reagir, porque né gente, o que eu gosto de ver na minha vida, né? Minecraft reagir Mas como as Orbs é aquele novo canal de Minecraft Eu tô aqui pra reagir, nossa, babei, né? Que bom Hoje eu vou reagir as Orbs jogando um jogo da Barbie Barbuda Tipo, oi? Exatamente, oi? Quando ela me falou que ela gravou isso, eu fiquei tipo assim, ó Tudo bom Mas, né gente, nada contra Pelos crescem em todo mundo Mas enfim, gente, hoje eu vou reagir então a Tomlis Jogando alguns jogos da Barbie Como esse da Barbie Barbuda, tá bom? Mas antes de mais nada, se você gosta de vídeo Já sei aqui no canal das Orbs, deixa o likezão Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal dela Que daqui a alguns dias ela volta Gente, não aconteceu nada demais não, tá bom? Tá tudo sob controle, ela só tá resolvendo umas coisas lá E ela não tendo tempo nenhum de gravar Mas é isso, tá bom? Então vamos começar É um, é dois, é três, é play Tá, o que que é isso? Tá fazendo a barba até ali embaixo já Vou tirar Gente O que é isso? O que é isso? Cadê? Gente, isso é muito... Eu nunca imaginei Na minha vida Que eu fosse depilar a Barbie Sério É uma coisa que a gente não nasce pensando Tem bicho Ai, que nojo Olha a cara dela Gente, sério Tem bicho na Barbie Gente, eu tô chocada Ai, tem pelo encravado Tô saindo um... Ai, que nojo Ai, que nojo O que é isso? Ah, pra depilar o resto Ai, entendi Ai, pra depilar E agora? Next Não, mas as espinhas, garota A música é boa mesmo Tá Passa na cara dela toda O que é isso? Ai, vai remover as espinhas Ah Gente, essa joga bem nojenta Ah, é mesmo? Ah, é nojentinho Ah, tá ficando bonita Peraí, deixa eu me arrumar Arrumar mais um pouquinho aqui Aí Vamos Oi, querida Fazer máscara Pra tratar a pele Tá, menina Ah, tá Que é isso? Que é isso? Isso é uma fruta? Ou ela é uma super heroína? Gostou Bota azul Eu gosto de azul Que é isso? Ah, cabelo Ah, cabelo dela Uh Uma pinta? Isso é uma pinta? Isso é uma pinta? Tá, as um chechinha roda E foi isso, tá, gente? Esse foi o jogo Tá? Esse foi o jogo Depilar, vai! Eu acho que ele é meio parecido com o primeiro Mas vamos ver Porque ela não é barbuda Pelo menos Vamos ver se Vamos ver o que que dá Ai, que música é tope O que que é isso? Por que é isso? Por que é isso? Pichos no cabelo Ah, tem bigodão Eww O que que é pra fazer? Pra tirar o bigode A bigoda? Isso é pela cara dela Tem um fantasma passando o negócio nela E tirando também Tirou automaticamente, gente Que a vida fosse assim também Exatamente, zóibis É pra fazer o que, amigo? Ah, é pra passar o... O coisa depilatório Tá? Ah, tá Tinha que ficar passando mais Ai, gente, isso dói Ai! Nossa Ah, eu queria ver, tipo, fazer... Eu tô bem Eu sou maldosa, né? Só que, querida É pra fazer o que? Tem uns jogos que são muito difíceis De entender o que que é Que o jogo quer que a gente faça Tá, amigo É aonde? Eu também não sei Tô fazendo Gente, não tá mudando nada Ah, que eu aprendi É pra clicar Pô, mas é bem difícil De entender, né? Coloca aqui E... Pô, tem que passar Quanto tempo esse negócio? Ah, tem que passar Do outro lado também Que dó dela Ah, ela tá ficando bonita, hein? Ah, tem pelo no nariz Eu não tinha visto Ai, gente Quem não era fosse rápido Assim, fazer sobrancelha Realmente Demora Mas a sobrancelha demora Já tirei Onde mais você quer que eu tire? Ah, tem só os bichinhos no cabelo Que nojo Ah, que nojento Esse bichinho no cabelo Na moral Não tem mais Tem um pelo aí, hein? Aí, foi Agora a pinça Ai, gente Eu não posso maquiar ela ainda Ai, que nojento Ah, agora eu posso Porra, que bocão Eu gosto de um matão mais clarinho Vamos ver aqui Ah, mano Eu tenho um matão feio Eu acho que eu vou ficar naquele Naquele Esse aqui Uou Gente, eu não tenho Eu vou deixar sem mesmo Oh, ela é loira Como é que ela fica Sobrancelha preta? Aí, você daí Alguma coisa contra as orbes Alguma coisa contra as orbes Ai, tem que ser um filho maior Oh, gente É bem difícil Pra você saber Que é bem difícil Gostei assim, ó Doni Oh, dá pra vestir ela Que legal Olha a cabela Deixa ela Olha a loura mesmo Ai, que vestido feio Olha, gente Mas é bonita, hein É bem chique Tá vendo? Tem tipo uma fumaça embaixo Tá, vamos ver se tem coisas melhores aqui Ah, acho que não, hein Ah Eu vou no vestido mesmo, gente Naquele vestido lá Concordo Vamos pôr um sapato Nossa, pô, dá pra matar, né? Tem que ser um roxo Tem que ser esse aqui, ó Esse aqui roxo Colar? Não Esse vestido não combina com colar, não Tá vendo? Não dá licença, né? É isso o jogo, gente É isso mesmo o jogo, tá? Olha Assim O último jogo Ele é normal Até, né? Tipo, tirando os bichos no cabelo Tipo, a pessoa é porca, né? Tipo Tem o bicho no teu cabelo Tipo, ele tá se criando no teu cabelo Tipo Vamos tomar banho Tipo, vamos lavar o cabelinho Sim, sim Mas assim, né, gente? Vai que, né? A pessoa tem um problema Que tem uma toca de bicho Nunca se sabe, né, Mones? Agora, o primeiro jogo O primeiro jogo O que é aquele jogo? Gente, assim, ó Ai, por que que eu não crio um jogo depilando a Barbie, né? Fazendo a barba da Barbie Ai, gente, normal Tipo, sabe? Às vezes eu tô tomando banho Eu fico pensando no jogo que eu vou criar Aí eu penso Nossa Peguei o contato de teu nome Mentira Nossa Vamos botar a Barbie na... Barbie na barba? Vamos botar a Barbie na Barbie? Vamos botar a Barbie na Barbie? Vamos fazer um jogo pra depilar ela? Quem nunca pensou nisso? Né, não? Enfim, gente Eu não tô aqui pra discutir sobre isso, tá bom? Tô aqui só pra reagir mesmo Foi esse o meu react de hoje Espero que vocês tenham gostado aqui no Canal das Orbs Se você gostou, deixa aquele likezão bonito aqui embaixo Se você for novo aqui no Canal das Orbs, se inscreve, tá bom? Também siga ela nas redes sociais dela Qualquer reta dela tá aqui na descrição Eu peço no finalzinho do vídeo E também Eu vou fazer jabá de mim Eu tenho um canal novo de Minecraft Se inscreve no meu canal novo de Minecraft, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição Porque eu tô mandando no Canal das Orbs agora Mentira, gente Mas eu sou um amor, tá bom? E é isso Muito obrigado a todos no Castil Daqui a alguns dias a Barbie tá de volta Mas eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Se vocês querem que eu jogue Joguinhos da Barbie Aqui no Canal das Orbs, tá bom? Se vocês quiserem Eu posso gravar E desenhar aqui pro canal dela, tá bom? Porque vai ser uma coisa bem engraçada Porque eu nunca fiz isso na vida Então, né Primeira vez no março Jogando Jogos da Barbie Aqui no Canal das Orbs Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo que eu gravo, ok? Mas é isso Muito obrigado a todos no Castil Um beijão marujos E até o próximo vídeo Tchauzinho Uh!